bom dia galera do canal mais um dia aqui no pesqueiro União hoje dia de chuva, está chuva escando, talvez a gravação não vai ficar muito boa mas vamos ver que os peixes não estão com fome hoje né, beleza? um pouco do primeiro frito um pouco do primeiro frito um pouco do primeiro frito mais uma tirapeza pessoal, hoje, por causa da chuva, está pegando uma perna de hoje, beleza? Mais uma tilapia, está ficando grande o peixe e está aumentando o tamanho. E aí, está o outro. E assim ficou pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Aí galera, hoje está moendo de pegar tilapia, pega até de duida. Tchau. Tchau. Tchau.